7 horas e 34 minutinhos, obrigada pela sua audiência. Tem café aí? Sirva uma xícara pra mim, tá? Porque agora nós vamos conversar. Eu quero chamar a sua atenção para a condição de pessoas que vivem no limite. É assim para quem tem o transtorno de borderline. As pessoas que convivem com esse, digamos, distúrbio têm dificuldades para compreender a si mesmas e com quem convivem. Elas não conseguem ali manter laços afetivos. Ou seja, é um sofrimento emocional intenso. E eu vou conversar agora com o psicólogo que você já conhece, o Emerson Paula, que está aqui comigo hoje. Emerson, bom dia mais uma vez, querido. Obrigada, viu, por ter vindo. Mais uma vez, um prazer estar aqui e poder levar um pouquinho de informação e aprender com você também. Ficamos felizes. Agora, o transtorno de borderline, eu estava lendo, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para vocês com uma arte que nós fizemos para a sua compreensão, mas é um sofrimento intenso. E a gente tem aí uma incidência até significativa, Emerson? É bastante interessante quando você coloca a palavra limite, porque borderline vem do inglês e quer dizer limítrofe. Está na borda, está no limite. Lá pela década de 1950, a psicanálise ousou colocar essas pessoas, classificando-os, entre os neuróticos e os psicóticos. Ou seja, não eram pessoas que tinham o psiquismo preservado, mas também não eram pessoas que tinham cisão com a realidade, tidos como louco. Flutuava entre essas duas condições da estrutura psíquica. Hoje, descritivamente falando, pelo Código Internacional de Doenças e pelo Manual Estatístico Diagnóstico Americano, o CID-10 e o DSM-5, o borderline hoje é classificado como um transtorno de personalidade. Certo. Certo? E é uma personalidade que é assim, autodestrutiva, autossabotadora, se alimenta de turbulência emocional, tanto dela quanto do outro, parece um grande paradoxo, né? Ela sente dor e prazer com essa dor ao mesmo tempo. Tanto que ela se automutila, busca suicídio e ela é muito presente no nosso dia a dia e a nossa política pública de saúde mental ainda ignora essa questão e a sociedade vê essas pessoas como artistas. Está teatralizando alguma coisa, está de mimimi, está dando birra, está brincando. E hoje eu quero tentar trazer algumas informações como que essas pessoas se classificam pra que a gente possa olhar pra essas pessoas com um pouco mais de respeito, mais dignidade e conduzi-las ao tratamento adequado. Ajudá-las o quanto antes, né? E a gente tem uma causa, antes da gente entrar nos sintomas, a gente tem uma causa pra esse transtorno? Não batemos um carimbo exato, mas a etiologia, essa causa é multifatorial. Desde fatores genéticos, se eu tiver um borderline, uma personalidade borderline na família, eu já preciso ficar um pouco atento. Há questões emocionais, porque ele tem uma dificuldade extrema com desamparo e abandono, ele busca o tempo todo não ser abandonado, não ser excluído, não ser rejeitado, seja da família, relacionamento afetivo, do trabalho, de todo tipo de relação social, um WhatsApp que você envia, que ele envia e você não responde, já é um motivo pra automutilação. Assim, isso é um risco pra pessoa. E aí tem as questões sociais, as questões própriculturais também, é um grande risco pra pessoa.